Rony Parcos que lá em Congonhas, eles que moravam na Ferteco, antiga mineração, ferro e carvão, depois Ferteco, hoje vale, atuante aqui em nossa região. O Rony tem uma história muito bacana com Congonhas, é morador aqui de Cachoeira do Campo, reencontrei ele hoje por aqui, é amigo de longa data do meu pai. E ele, eles deixaram em Congonhas um legado muito grande. Rony, sua mãe, tem um significado cultural muito importante, não só em Congonhas, como também em toda Minas Gerais, pelo brilhantismo em ter cultuado e feito uma das festas de Semana Santa mais brilhantes da história de Minas Gerais. Então, os nossos agradecimentos e peço ao público aqui de Cachoeira do Campo, uma salva de palmas para o Rony, em memória de sua mãe. Parabéns. Morador de Cachoeira do Campo, uma figura ilustre, né? Muito bem, descendente de alemães que vieram para o Brasil no final do século XIX. Ok, muito obrigado. Agradeço muito ao pessoal de Congonhas que sempre mantiveram uma lembrança muito boa da nossa família, né? E a minha saudade para Congonhas, viu? Os bons amigos que ainda preservamos lá, viu? Muito obrigado. E você fez uma troca legal. Trocou Congonhas do Campo por Cachoeira do Campo. Todavia. É a minha nova terra, né? Parabéns. Muito obrigado. A gente agradece a sua visita aqui e fique à vontade nessa festa. Valeu. Esse é o Rony Parcos.